É, voltei, demorou uma semana pra mostrar o vídeo, e chegou uma atualização aí de aniversário. Claro que tem um bóxido, é o B-Box na ilha de ETHERE, uma mão de coisa, então vamos ver aqui, né, atualização. Pula a boca, sai da minha frente. Vamos ver aqui, vamos girar pra ver se tem alguma coisa. Comer um cu. Vamos ver o porra, é, não, ô, xinguei. Palavra comum, ela se chama xunaxu. Nossa, vamos ver o que que eu vou ganhar. Uau, sua mãe. E é, falamos sobre a atualização. Bem, veio aí uma nova ilha, um novo monstro aí, que vai vir mais com certeza. Veio esse botão aí de coletar tudo que o pessoal não tá gostando tanto, no caso que, tipo, só pode usar uma vez por dia em cada ilha. O pessoal que não gastou diamante, fizer meio ruim. Como eu gastei diamante, né, no jogo já, aí eu não preciso ficar esperando um dia pra usar em toda a ilha. Então, tá de boa. Aí, eu tô mandando alguns monstro pra ilha nova. Eu mandei o panqueleto, a bombolinha. E eu mandei a... É, esqueci o nome dela, esqueci o nome. Mandei a... É, esqueci o nome dela, qual o nome mesmo? Qual o nome, véi? Vai na loja. Glugulubá, assim, glugulubá. Eu mandei glugulubá pra cá. Tô tentando fazer um novo monstro. Pra quem não sabe, a combinação dele é panqueleto com bambolinha. Todo mundo sabe, mas eu só quero falar, no caso que eu quero. Ninguém me impede disso. Se você não gosta, toma um tiro na cabeça. Então, é isso. Esse é o vídeo. Também tá parecendo umas coisas estranhas de estrutura. Aliás, eu fiz finalmente esse panqueleto normal. Caramba, mano. No dia que eu... Que tava tendo... Ele fora de temporada. Eu tentei fazer ele. Um monte de vezes. Não veio ele. E veio três panqueletos raros. Não sei como, véi. Pelo amor de Deus. Tá. Vídeo de três minutos? Sim. Uma bosta? Sim. Surpreende alguém? Não. Fazer o quê? Ah, eu também fiz... Baiacufule. Que legal.